Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje novamente vamos falar do novo Fiat Pulse 2022, que tem interior flagrado pela primeira vez. Infelizmente só uma foto, então vou deixar outras também aparecendo, tá certo? Caso tenha alguém aí desinformado, não conhece nada sobre o carro. Mas enfim, vamos comentar tudo sobre esse carro também, dar um resumão aí de tudo que a gente já sabe sobre ele. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater, no caso, 20 mil inscritos até o final deste ano. Uma meta ousada para um canal tão pequeno, né? Mas eu acredito sim que com a ajuda de todos aí a gente consiga chegar, tá certo? Lembrando que eu estou pegando essa notícia da Motor 1, vou deixar o arroba também da pessoa que tirou essa foto, beleza? Já justamente para dar aquela fortalecida em todo mundo, beleza? Vamos lá, simbora. Ah, o link da Motor 1 está na descrição do vídeo. Simbora. O novo SUV terá painel com saídas de ar horizontais e tela flutuante. O modelo flagrado parece ser de uma versão básica ou até mesmo intermediária, né? Justamente que a gente vê a chave ali na ignição, coisa que provavelmente a versão topo de linha não vai ter, né? Principal lançamento da Fiat neste ano, o novo Pulse 2022 já começou a ser produzido em regime de pré-série na fábrica de Bequim, Minas Gerais. E depois de alguns flagras de sua carroceria, como o que publicamos no último dia 13 ou foi 14, o novo SUV teve seu interior flagrado pela primeira vez desde que começou a aparecer rodando nas ruas. Publicada no Instagram do perfil arroba carro arretado, vou deixar o arroba aí para vocês, o link, né? E o arroba também, para quem estiver no celular ou estiver no computador já ajudar bastante. No caso, foi do jornalista Silvio Menezes. A foto nos revela que o novo Fiat Pulse 2022 contará com o mesmo painel do Argo, mas com mudanças suficientes para se distanciar do hatch. À primeira vista, vemos a central multimídia com a tela flutuante de tamanho generoso e aparentemente maior do que as 7 polegadas usadas no hatch. Temos aí saídas de abaixo da central multimídia, que traz desenhos horizontais, igual o do Argo e do Cronos tem o formato redondo, né? Então já vai se diferenciar por aí. Então você já não vai entrar achando que é um Argo, né? Ou um Cronos. Nessa unidade flagrada, arriscamos que seja uma versão intermediária, ou até mesmo de entrada do novo Pulse. Isso porque o pequeno SUV traz chave convencional, certamente tipo canivete, em vez da esperada chave presencial, que está se tornando padrão em veículos deste tipo. A chave presencial com a partida pelo botão deve ficar para as variantes mais caras. Além disso, o ar-condicionado não tem mostrador digital e acaba trazendo mais botões em relação ao hatch. Então deve ser realmente uma versão mais intermediária para a mais barata, né? Apesar de não ser possível ver direito o painel, aparenta ter desenho diferente também. Aliás, podemos notar que o painel de instrumentos revela um contagiros analógico e uma pequena tela digital posicionada no centro do cluster, o que reforça a tese de ser uma versão mais básica do Pulse. O display parece ser pequeno e que nos leva a crer que a ser um conjunto TFT de 3,5 polegadas, em vez de um quadro de instrumentos digital com tela de 7 polegadas configurável. Ao menos é essa a diferença entre as configurações de entrada do Argo, né? Ele tem um cluster de 3,5 e tem outro que dobra e vai para 7 polegadas. Então, provavelmente o Pulse vai acompanhar esse tipo de coisa, tá? Então vamos continuar aqui. O novo Fiat Pulse será feito com base na nova plataforma MLA, considerada uma evolução da arquitetura MP1 do Argo, pensada para ter bom desempenho em testes de colisões como o do Latine Cap. Ele utiliza ações de alta resistência em sua composição. Então, apesar de ser considerada uma nova plataforma, sua distância entre eixos é de 2,53 metros, o que é 11 milímetros a mais do que a do Hatch. Então é pouquíssima coisa a mais. O que nos leva a acreditar que o novo SUV não será referência em espaço interno. Vamos ver se é referência em custo-benefício, né? Que isso aí, realmente, se tiver um custo-benefício legal, tenho total certeza que o carro vai vender muitíssimo bem. Em relação à motorização, o novo modelo terá dois propulsores à disposição, que é um 1.3 aspirado flex, que gera 109 cavalos e 14,2 kg de torque, que é o conhecido Firefly, usado no Argo e também no Cronos, além do inédito 3 cilindros 1.0 turbo flex, com aproximadamente 120 cavalos e 20 kg de torque. O câmbio poderá ser manual ou automático do tipo CVT no modelo 1.3, sempre automático convencional de seis marchas na versão 1.0 turbo. Embora tenha somente tração dianteira, o novo Pulse vai pegar e emprestar do recurso TC+, ou TC+, né? Eu não sei como a galera está chamando, da picape-estrada para poder enfrentar ao menos obstáculos leves e estradas de terra. Quando falamos de equipamento, a Fiat já confirmou alguns como quatro airbags, um ponto bem positivo e principalmente dependendo do valor dele. Temos central multimídia com sistema de espelhamento sem fio, Android Auto e Apple CarPlay, também dependendo do valor que aí a gente está estimulando, eu vou falar no final do vídeo, né? Que possivelmente venha. É um ponto positivo pra caramba também. O sistema terá ainda suporte ao aplicativo Fiat Connect Me, que permite com modidades como ligar o carro e travar as portas remotamente através do smartphone. Com chegada nas concessionárias esperada em setembro para setembro ou outubro, o novo Pulse ficará posicionado um pouco acima do Argo e tem preço estimado entre 80 a 110 mil reais. Cara, se ele chega, digamos, a versão intermediária está custando 95 mil e já trazer algumas coisas como os quatro airbags, ok, mais espelhamento da Android Auto e Apple CarPlay sem fio, essas coisinhas, até que vai ser um carro legal, né? Mas vamos ver aí o que vai vir e por quanto vai custar tudo isso. Aí a gente vai ter realmente certeza se o carro está valendo a pena ou não. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal, tá? Lembrando que temos vídeo todos os dias aqui pra vocês em relação a carro e moto do mundo dos automóveis, né? Então, valeu, galera. Falou. E até mais. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti